Olá pessoal, meu nome é Thomas Mansur, sou Head de Experience Design da D1 e a convite da Digitox hoje eu vou falar para você sobre orquestração omnichannel nessa crise toda que a gente está vivendo do Covid-19. E eu quero falar especificamente sobre três problemas que a gente está observando com as empresas, com as grandes empresas do mercado principalmente, que é a grande demanda por atendimento, grande demanda nas centrais de atendimento, de suporte mesmo, a inadimplência e o cancelamento de serviços. Então eu estou aqui para falar como que você pode se beneficiar, como você pode organizar as suas comunicações através dos canais que existem para evitar esses problemas. Então o que a gente tem percebido antes de mais nada é que na corrida da transformação digital as empresas que investiram em canais mais modernos definitivamente estão se saindo melhor versus empresas que, bom, por vários motivos, inclusive a burocracia, não tomaram decisões tão rápidas e agora estão sofrendo com a lentidão dessas decisões. Então a primeira coisa que a gente percebe é que as empresas que não investiram em transformação digital nesse período de crise contaram com canais reativos que elas já tinham estabelecidos. Quando eu digo reativo, é um canal que espera o cliente entrar em contato para você dar a informação para ele, que na maioria dos casos são call centers. Os call centers especificamente nesse momento estão passando por uma crise muito difícil. As operações das empresas estão passando por uma crise muito difícil. Porque nesse período de isolamento, que as pessoas têm que ficar longe, as empresas estão precisando transferir os call centers, por exemplo, para o modelo home office. Então a operação está reduzida, a operação está fragilizada, você não consegue ainda atender naquele ritmo normal. Só que não só a operação está fragilizada, como a demanda está maior, porque está todo mundo confuso. Os serviços ainda vão funcionar da maneira que eles existiam antes. As coisas que eu comprei, elas vão ser canceladas, elas vão ser postergadas. Vocês podem ver desde companhias aéreas, empresas de seguro ou concessionárias de carro, todos os serviços estão passando por mudanças muito grandes no funcionamento. Isso gera muitas dúvidas e muita demanda no atendimento. É interessante, porque exatamente por gerar esse desafio tão grande, essa crise tem, de certa maneira, um pequeno lado positivo, que é forçar as grandes empresas a tomarem decisões rápidas e não aguentarem a própria burocracia. A decisão é agora, se a gente demorar muito, a gente pode perder clientes, a gente pode gastar muito mais dinheiro, o impacto pode ser muito mais negativo nesse sentido. Então, agora eu quero falar sobre essas estratégias de curto e médio prazo para te ajudar a colocar as suas operações no trilho de novo. Então, antes de mais nada, é lidar com esses atendimentos. Porque o seu cliente está ligando para a sua empresa, o seu cliente está ligando para você, ele está querendo saber como as coisas estão funcionando, mas agora se vocês fizerem o teste, ou talvez se vocês infelizmente tiverem passado por isso, os call centers estão totalmente lotados. Você entra em filas de espera, você não é atendido. Então, isso é muito estressante. Isso gera muitos cancelamentos de serviço. Isso gera muita insatisfação e uma péssima reputação para o momento que você poderia estar se posicionando melhor nesse sentido. Então, o primeiro passo, eu tenho umas anotações aqui para me ajudar. O primeiro passo para você atacar esse problema de um grande volume de demanda no seu call center, em alguma central de atendimento. O primeiro passo é você implementar, instalar um robô na sua URA. A URA é esse robô que te atende, que te dá as opções, diz que 1, diz que 2, diz que 3, para fazer tal coisa, para quem não sabe. É você instalar nessa própria secretária digital, digamos assim, nessa URA, uma opção de redirecionar o seu atendimento para um canal digital, que é um chatbot. Isso é uma tecnologia muito simples de implementar. Então, é como se o seu cliente ligasse para o seu call center e a primeira opção que você vai dar para ele é falar assim, cara, o nosso call center está com uma altíssima demanda e você quer transferir essa ligação, você quer transferir esse atendimento para o nosso chatbot, para a internet. E aí, como a pessoa já está ligando no próprio telefone dela, ela recebe uma SMS com o link, desse link ela vai para um chatbot que já tem perguntas frequentes. Então, tem dois princípios muito importantes que serem aprendidos aqui. Um é transferir o atendimento, esse grande fluxo, para canais mais baratos e mais escaláveis, que são os meios digitais, que o chatbot é muito simples de implementar isso. E o segundo também é de preparar, fazer esse serviço, de preparar as perguntas, observar quais são as dúvidas que seus clientes estão tendo e preparar um menu, um cardápio de perguntas frequentes que eles já podem meio que passar por esse autoatendimento. Então, essa primeira é muito, muito simples de implementar e já vai desafogar o seu call center, principalmente nesse período ainda que as empresas ainda estão entendendo como colocar eles em home office, como fazer esse atendimento. Então, vai te ajudar a triar essas demandas. Olha, o que é muito simples de responder, a pessoa aqui já faz através do chatbot, só as demandas mais complexas vão ser realmente direcionadas para o humano. Isso é o primeiro passo e é muito importante, porque as pessoas já começam a se sentir menos insatisfeitas, você já está atendendo elas, já está dando esclarecimento sobre o serviço. O segundo passo, uma vez que você estabeleceu esse canal digital mais escalável, é pegar os seus outros canais digitais, e-mail, SMS, talvez você tenha algum tipo de push dentro de um aplicativo, mas normalmente as empresas não tem ou não utilizam tão bem. Então, provavelmente é e-mail e SMS e disparar campanhas de educação da sua base de clientes falando, gente, existe um novo canal mais efetivo para você tirar as suas dúvidas do que ligar para a gente. Esse canal é esse chatbot, aqui você vai responder as perguntas, aqui a gente tem as respostas para as perguntas mais frequentes. Então, isso vai facilitar muito, porque você antes desafogou o call center e agora você está direcionando tudo para fora dele para te ajudar nesse período de transição. Então, com esse primeiro problema resolvido, que é essa demanda de suporte, que está todo mundo querendo, satisfação da sua empresa, se posicionar, como é que você vai funcionar agora, 100% online e tudo mais. O segundo desafio para muitas empresas que a gente tem observado no mercado é como continuar faturando e cobrando de clientes, porque muitas empresas dependiam de canais impressos, cartas, chegaram em cobranças físicas. Só que com os correios e com as gráficas completamente parados ou com uma operação muito reduzida, fica muito difícil de você cobrar do seu cliente, se você é uma empresa de cartão de crédito, alguma coisa assim também. Então, fica muito difícil de você cobrar deles. E aí, como é que você vai fazer? O seu cliente já está fragilizado economicamente, ele já não está querendo pagar muita conta, ou ele vai cancelar o seu serviço, ou ele vai se tornar inadimplente pelos próximos meses, porque é um cenário incerto. Então, uma coisa que a gente tem visto funcionar muito bem no mercado também, que é a digitalização 100% desse processo, dessas jornadas de fatura, cobrança e até de inadimplência também. Através de e-mail e SMS, você já pode fazer esse tipo de cobrança. Gerar esses documentos e enviar para o seu cliente. Muitas empresas já fazem isso, mas não funcionam, porque elas não sabem se o e-mail do cliente está certo, se aquele telefone dele está certo. Então, é aí que a orquestração é muito interessante também, porque através da orquestração, você consegue entender se aquele canal está sendo efetivo, se aquele e-mail foi aberto, se aquela mensagem foi recebida, qual o canal que o seu cliente gosta mais de estabelecer uma comunicação com a sua empresa. Então, a orquestração é interessante nesse sentido, para você ter essa visão única do seu cliente, entender qual é o canal que você tem que falar com ele. Então, através desse e-mail e desse SMS, essa fatura através de e-mail e SMS, você já consegue, pelo menos, fazer algumas cobranças. E, além disso, você também pode implementar um chatbot, para você começar a testar algumas opções de parcelamento, de renegociação de dívida. Então, é como fazer o que você já fazia nos call centers, através de um humano, de uma pessoa atendendo, como começar a fazer isso, essas negociações, essas transações, através de um chatbot, e principalmente nessa orquestração de canais, para você ver realmente onde e como você vai chegar até o seu cliente. É isso. Eu queria compartilhar esses dois momentos críticos que a gente está vendo que as empresas estão passando e as soluções que estão funcionando para elas. Porque a orquestração, nesse momento, é muito interessante, porque, no período de isolamento social, o que a gente mais precisa entender é que a gente precisa ter proximidade digital. A gente precisa, nunca foi preciso, nunca foi tão necessário estar tão perto dos nossos clientes para não perder, para deixar eles informados, para acolher eles nesse momento bem crítico, para se posicionar como uma marca forte que vai ajudar eles a, literalmente, superar esse momento difícil. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais.